Durante as suas 10 temporadas, a série Smallville nos fez rir, chorar, ficar aflitos, comemorar e tudo mais. Mas também tiveram aqueles momentos que a gente falou, hum, por que que a série fez isso? E hoje aqui no Kriptonita eu vou falar algumas mancadas das séries Smallville. Really? Bem-vindos ao canal Kriptonita. E daqui a gente fala sobre o universo geek, o mundo dos super-heróis, e sempre tem vídeos da série Smallville aqui que vocês tanto pedem. Então se você tá chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar sabendo sempre quando chega vídeo novo. E uma das primeiras mancadas da série Smallville que eu quero falar aqui, que eles mesmo acabaram meio que corrigindo essa mancada, Foi quando nossa querida Chloe Sullivan manifestou seus poderes. Sim, mais ou menos na metade da sexta temporada da série, a gente descobre que a Chloe é uma meteor freak, é uma infectada por meteoros e ela tem poderes. Aí eu já falei, vixe... Pra que eu fosse isso? Eis que no último episódio a gente descobre que o poder da Chloe é curar as pessoas, né? A Lois recebe uma facada e morre, e a Chloe com uma lágrima de fada cura a Lois, só que tem uma consequência esses poderes. Ela meio que morre no lugar da Lois, né? E depois a gente vê lá na sétima temporada que ela acaba ressuscitando. Devido a reclamação de muitos fãs, e os próprios criadores devem ter olhado um pro outro e falado, Meu, por que que a gente fez isso? Eles resolveram meio que esquecer esse poder da Chloe, né? Quer dizer que eu tô mais confusa agora do que nunca. E outra mancada de Smallville foi matarem o personagem de Jimmy Olsen, que era um personagem muito querido, Mas não foi por isso que eu achei que foi ruim, não. Ele morre no final da oitava temporada, quem mata ele é o Davis Bloom, né? Que era o apocalipse. Faleceu. Mas todo fã de Superman sabe que o Jimmy é um personagem muito importante nas histórias em quadrinhos, E ele iria trabalhar junto com o Clark e a Lois no Planeta Diário, sendo um fotógrafo. Porém, como ele morreu em Smallville, não teríamos mais Jimmy Olsen no universo de Superman. Eles resolveram consertar esse problema com uma simples solução. Eles colocaram um irmão do Jimmy Olsen mais novo com o mesmo nome. E a Chloe dá uma máquina fotográfica lá pra ele e fala, Toma, você vai ser o sucessor do seu irmão. Que merda, hein? Tudo isso porque muita gente reclamou que aquele Jimmy Olsen que apareceu em Smallville Tava muito na mesma idade do Clark e da Lois. E o Jimmy que aparece nos quadrinhos é mais novo que eles. Mas, gente, isso aí foi uma bela de uma mancada. Não gostei. Essa próxima que eu vou falar aqui também seja a maior de todas. A roupa de Kriptonita da Alana. Gente do céu. Ó, pra começar, a Alana não deveria nem ter voltado na oitava temporada. Não sei que ideia foi essa de resgatar a Alana que tinha saído na sétima. E foi um final legal pra Alana na sétima temporada. Ela gravou um vídeo lá pro Clark e falou, Olha, enquanto eu estiver do seu lado eu vou te atrapalhar, você vai me atrapalhar. E ela acaba deixando a série. Gostei! Gostei da saída da Alana. Aí que eles resolvem trazer a Alana de volta. Continuar com aquele romance de Clark e Alana que a gente já tava de saco cheio. E pra separar os dois, eis que o Lex Luthor bola uma roupa lá, uma armadura pra Alana que ela tem que sugar a Kriptonita de uma bomba que pode explodir Metrópolis e matar milhares de pessoas. Porém, ao sugar esta Kriptonita da bomba, a Kriptonita meio que se implanta no corpo dela, ela fica no organismo dela e o Clark não pode chegar perto dela porque ele tem, né, a fraqueza Kriptonita. E a Escalana precisa realmente sair da série porque ela não pode mais chegar perto do Clark. Você vai virando uma palhaçada, né, no caralho, no caralho. Outro erro na oitava temporada de Smallville foi a aparição do vilão Apocalipse. Ele não deveria aparecer em Smallville, não, não é isso que eu tô falando. Ele deveria sim aparecer. É um ótimo vilão do Superman, né, ele mata o Superman nos quadrinhos. Porém, gente, aquele negócio do Apocalipse ter um alter ego, que é um médico, que é o Davis Bloom lá, e aí se envolver com a Chloe, e ele se transformar num monstro. Eu achei essa narrativa muito fraca, muito sem graça. E a luta com o Clark e com o Apocalipse também é extremamente sem graça. Não gostei, acho que eles poderiam ter feito melhor. Pesó. Pro lixo. Outra mancada de Smallville foi ter matado o Lex Luthor, né? O grande vilão do Superman acaba morrendo na oitava temporada. A gente sabe que no final da sétima o ator Michael Roosevelt sai da série. Só que na oitava temporada ele é mencionado várias vezes, que ele tá escondido, tramando alguma coisa. Até aí tudo bem, o ator resolveu sair, mas o Lex ainda está ali no universo do Clark, escondido, tramando alguma coisa. Legal. Porém, eles resolveram matar o Lex num caminhão lá, depois que o Oliver Queen coloca uma bomba e explode. Aí a gente fala, pô, mas o maior vilão do Superman morre antes do Superman se tornar o Superman? Como assim? Como assim? Não faz sentido, não funciona. Aí eles conseguem piorar, porque na décima temporada eles criam um clone do Lex com todas as memórias do antigo Lex. Beleza, a gente compra a ideia. Porém, eles resolvem apagar a memória do Lex, tudo o que aconteceu em Smallville, como se realmente ele tivesse morrido de novo, né? Então ele não lembra de mais nada. Não tô lembrado não. Ok, o Lex não podia saber que o Clark que ia virar o Superman, mas sei lá, apaga só os últimos momentos da vida dele. Agora, apagar tudo o que aconteceu, apagar toda a história de um dos personagens principais do Smallville assim. Outra mancada de Smallville que eu já falei aqui no Por Dentro de Smallville da sétima temporada foi focar a história na Supergirl. Gente, eu gosto da Supergirl, é uma personagem legal, tem tudo a ver com o cânone lá do Clark e tal, mas gente, todo episódio, vocês vão ter que concordar, todo episódio que foca na Supergirl é ruim. Por onde devo começar? E pra fechar as nossas mancadas de Smallville, vou falar outra aqui que deixou muito fã revoltado, inclusive eu, que foi a aproximação de Lionel Luthor e Marta. Depois que Jonathan Kent morre, a Marta acaba perdendo um pouco a função da série, né? Fica lá meio desorientada. Então o que os criadores resolvem fazer? juntar o Lionel Luthor que já tinha uma paixão por ela desde lá da segunda temporada, que ela vai trabalhar pra ele quando ele tá cego. Aí junta os dois lá. Não, Deus, por favor, não! Não! Parece que assim como os poderes da Chloe e os criadores de Smallville se olharam e falaram Eu acho que não tá legal isso que a gente tá fazendo, né? Aí eles resolveram, do nada, separar o Lionel e a Marta. De um episódio pro outro eles nem se falam mais com frequência, Eles acabam cada um seguindo a sua linha e tá tudo certo. Que bom, né, cara? Ufa! Bom, mas essas foram as maiores mancadas de Smallville. Na opinião do Kriptonita, eu quero saber agora de vocês. Quais foram os erros que Smallville cometeu ao longo desses 10 anos? Deixa aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Tô sempre lendo todos os comentários, vocês sabem. Um beijo na alma, em breve mais vídeos de Smallville. Tchau!